Seja bem-vindo às Férias de Nanão! Mas rapaz, eu gostei tanto desses lugares que a gente tirou as férias. Agora aqui nesse mapa tá pedindo pra mim, dizendo que o restaurante é pro lado de lá. Mas tem um lugar pra tomar banho aqui. Eu acho que eu vou pro restaurante, mas é pro lado de lá. Gente, eu vou te abandonar, tô subendo. Aqui tinha o narcisista, agora já tinha a gente faz tempo, ué? Agora foi por pouco. Eu disse nesse vídeo que eu tomando banho na água de bebê. Eu tinha um pato. Mas rapaz, que sinto linda. Será que é aquela foto dos desejos? Eu vou fazer logo um desejo pra 2023 começar a show. Mas rapaz, se bem que eu fosse sem nenhuma moeda. Mas acho que essa não tá sendo de moeda, não. Mas eu vou fazer um desejo aqui. Aqui eu vou atrás do restaurante. Tô sentindo o fato de mulher. Ai, Maria, mo. Poxa, é a morena, mo. Mas rapaz, ela veio também pra excursão das férias, foi. Mas rapaz, se eu soubesse, mo. Onde ela vai descendo. É pra curar o povo, pra deselogar ele. Eita, mo. Eu tô até me sentindo um artista. Passar pelo menos uns dez dias aqui, né? Nas custas do patrão que fez o me feiturinho. Fez me privilegiar. Eita. 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 Agora eu queria só meu amigo Deléo aqui, ó. Oh, 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 oh. Oi, ah. Oi, Deléo. Amigo meu. Oi, já. Eu queria meu amigo parceiro. Amigo meu. Eu perdi a divisa do outro. E foi? Tu perdece quem? Deléo já deve ter morrido o horário dela. É, senhor. Que morrido, filho da peste. Eu tô aqui. Ô, com frente. E tu tá com o pau na mão. Oi, deixa eu dizer a tu. Teu chifre. Eu achei perdido. E o teu? Não, meu. A tóia não caiu não. Opa, deixa eu dizer a tua. Tu não vai acreditar que eu encontrei peraqui um. Oi, se fosse cobrador, não quer nem saber. Eu já tô correndo das dívidas. Não, rapaz. Não veio nenhum não. Agora se tu veio. Quem veio? No ônibus. Parece que veio escondido no ônibus. No ônibus. No ônibus, não é? No ônibus. Que que tem doido? É moreno, meu. Rapaz, eu vou fazer um negócio lá. Tu põe uma coisa daquele tamanho. Se esconder no ônibus tem que ser na mala. Rapaz, como é que nós não viu? Eu vi ela ali embaixo, rapaz. Aonde? Eu conheço pelo tamanho. Rapaz, tu viu ela onde? Ali embaixo. Que foi? Foi, isso? Rapaz. Oxente, tu vai para onde? Eu vou ali embaixo. E é? Tu vai? Não rapaz, vai. Olha, ela não foi por ali não. Ela foi subindo, viu? Subindo. Subindo. Isso. Pronto. O bicho vem a besta aí. Ela dá para furar hoje. Ainda bem que deve ter que dar endereço errado para ele. A morena estava indo assim. Então ela deve estar indo em direção. Em direção ao restaurante. É mesmo que o restaurante eu vou atrás da morena. Que vai pegar lá eu. Achei. É que está dando nada grande, viu? Olha o Jogalão aqui. Nossa, eu falo como ele me explica, né? Ele estava até grande, hein? A morena. Oxi, menéu. Mas rapaz. Mas faz, eu vou ter aquele. A gente, tu vinhas viajando mais longe, foi? Eu vim. Tu vinhas de que? Eu vim de ônibus. Eu também vim no ônibus, só que eu vim na frente do motorista fica também. Ah, tu vinhas passando a marcha, foi? Ou? Tu vinhas com o motorista, né? Hum. Pronto. Ô, morena, tu estás vindo a onda, hein? Eu vou no restaurante ali com o meu alguma coisa. E é? Ah, pois olha, tu não queres ir com eu. Antes de ir para o restaurante, tomar banhão mais eu. Eu achei uma cachoeira bonita, eu vi. Cachoeira? Oxi, é a coisa mais linda do mundo. E a água parece que é benta, eu vi. Ah, não é melhor. Oxi, tu queres ir lá mais eu. Aí depois nós vamos no restaurante, meu. Bora. Vai para ir embora. Você vai para a morena também. Eu vi que tu vinhas. Acho que a morena é aqui, olha. Você é aqui, né? Não é bonito. Como é melhor? A coisa mais linda do mundo, eu vi. Se tu ver, se tu botar os pés aí, tu vai ver. Isso, como é? É, eu vou ter água. Bota os pés de novo para te ver com o meu gelado. Ô, morena. Agora sim, então. Vim aqui para eu. Só está nós dois aqui. Chega para cá, para sobre. Tu não queres. Quer uma chamegada mais eu não, já que está só nós dois. Eu pago seu almoço, se tu quiser. Naquela refeira com arrozinha, pois. É, solta nós dois, né? Solta nós dois na água, né? Pois chega, hein? Solta nós dois na água também. Olha. Solta nós dois. Mas, a vida é um exemplo não, então. Que se eu aperto, por favor, solta nós dois. A vida é um exemplo. Olha, então, solta nós dois. E aí, não é porque ele é bom. Não, não é porque nós falamos. Não, é porque nós falamos. Nós falamos. Então, nós dois. Olha, vai tomar banho que eu bati. Eu fui dar festa agora que eu vai se tivesse que me tornei na tua rodéia. Eu já ponho o seu gosto agora. Vai se tivesse que brincar agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri